Está temporariamente suspensa a circulação do trem de passageiros que liga Belo Horizonte à Vitória, no estado do Espírito Santo. A decisão válida a partir de hoje ocorre devido às fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra em várias áreas próximas à ferrovia. Não há previsão de retorno das viagens. Também estão suspensas as viagens entre o trecho de Itabira e Nova Era, em ambos os sentidos. Os passageiros que não conseguirem embarcar podem remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor de passagem no prazo de até 30 dias. Outras informações podem ser obtidas por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.